Eu sou muito feliz por ser vaquejado E criei no sertão pegando gado Por um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira De uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Que essa jovem tão beiga e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levanto Corra a vista no pátio da fazenda Vejo o gato malhado em todo canto Eu fosse da fazenda um borraqueiro Vou de ponta de pé para o terreiro Atendendo o recurso da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada me escoro na janela Dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida ao cavalo e prendo o gado Guarda-sela, o jibão e o chucal No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos, cochicham sem descanso Fomentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico no cabone Ainda bem que na minha profissão Não conheço um raqueiro pra ser mole Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela E o relio zangado diz que não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão E aí galera do YouTube Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha E se inscrever no canal Para acompanhar os vídeos futuros Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento